Música Desses três camaradas aqui, quem é que você tá apostando que vai levar o título aqui na categoria? Ah, os três, né? É os três? Os três, cada um de uma categoria e os três vão levar. Olha só que maravilha, é isso aí, muito bem. A torcida aqui falando. Escuta, o que a sua bairro que tá fazendo aqui? Tá dando um rebado. É, você tá sabendo que você tá no apoio neutro da Shimano, cara? É. E você tá sabendo que o apoio neutro da Shimano você não fica a pé? Não. Você entendeu? É, os camaradas aqui, não são fracos não, olha aqui, ó. Olha lá, safatinha de freio do camarada tendo um talento aqui. Ah, não tem erro. Meu, se você não ganhar, a garota vai te dar um pau ali. Sabe qual como é que é? É o nosso Vita TV. Meu camarada, fala uma coisa pra mim, o seu nomezinho. É Jansen, Jansen Torres. Jansen, o que tá acontecendo com a sua bike aqui, meu camarada? Olá, professor, deu ruim aqui, quebrou meu câmbio, o dianteiro. Caraca, mas peraí, ó, ó, dá uma olhada. Você está no apoio neutro da Shimano, o que vai acontecer? É que os caras são muito gente boa aqui mesmo, viu? E aí? Só a Shimano mesmo pra fazer isso por mim. O que vai rolar? Ô, não sei, eu tô esperando aqui o Junior ali, que é o mestre dele. Não, você vai sair pedalando, fica frio. Com a Shimano você não fica a pé, amigo, pode querer. Agora, Neutralset, chega aí. Foto. Nós tiramos umas fotos pra fazer um repórter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.